Papapá, 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 papapá Ai, ai, Ademar Seu nome já é muito popular, Ademar Ai, ai, Ademar Porque é fácil de pronunciar Paulista, para um sonho estrange Dos teus quatro séculos Antes a tua terra se compre Eu sou paul Nunca foi tão fácil, escolheu-me, ó Meu pintinho tá cantando que nem galo carijó Nunca foi tão fácil, escolheu-me, ó Meu pintinho tá cantando como galo carijó Co, 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 coró Meu pintinho amarelinho já é galo carijó Piu, 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 meu irmão Quem gosta de galo velho é panela de impressão Glória do PSP Quem glória é você E é por isso que São Paulo vai de prato Um carretto grande que história se acertar Paulista, para um sonho estrange Dos teus quatro séculos Ante a tua terra se compre Eu sou paul das bandeiras Enche atrás o presente Olha a passada a frente Vem, com a batinha, a força são decente Toma a serra do mar São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro É Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar PMDB 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 luta e briga por você Tudo começou a mudar Com o PMDB Começou a melhorar O povo agora tem mais valor Queremos Quércia Quércia pra governadores É Quércia É povo É PMDB A união que a gente sempre quis É Quércia É povo É a força da gente Pro povo viver mais feliz No interior Emprego Industrialização A capital Segurança E humanização No campo Vamos aumentar A produção Quércia Governador Sou operário Empresário Eu sou labrador Na capital Pelos campos Do interior Sou retirante Imigrante Sou a multidão Eu sou São Paulo E pra São Paulo Dei meu coração Eu sou colhida Sou fartura Para quem plantar Eu sou concreto Sou progresso Não posso parar Eu sou indústria Sou estrada Eu sou construção E cada obra Tem um pouco Do meu coração São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo É maluco Esse senhor São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo É maluco Esse senhor É maluco É maluco Mas o governo É maluco É maluco É maluco É maluco Tudo é governador É maluco São Paulo é governador São Paulo é copas Governador São Paulo é mais São Paulo Capital interior São Paulo é copas Governador Brasileiro de São Paulo Quermos São Paulo é Copas, governador. São Paulo é mais São Paulo, capital inferior. São Paulo é Copas, governador. Brasileiro de São Paulo, queremos ser governador. Chega de tristeza, quero alegria. Quero um tempo novo, quero um novo dia. Quero sua força de trabalhador. São Paulo com Paulo é sempre vencedor. Viva São Paulo, mais forte. Viva! Viva São Paulo, feliz. Viva São Paulo, do ano 2000. São Paulo, coração do Brasil. Copas, eu não quero outro, não senhor, eu quero Copas, meu governador. Copas, eu não quero outro, não senhor, eu quero Copas, meu governador. Pego o chão, esse cara é diferente. Passo a passo, sabe andar pra frente. Geraldo, sempre esteve presente. Geraldo, trabalhando com a gente. Geraldo, nós podemos contar com você. Geraldo, pelo bem de São Paulo. Geraldo, o que tem tudo a ver? Geraldo, nosso jeito paulista de ser. Geraldo, nosso jeito paulista de ser. Serra, pra esse eu digo sim. São Paulo vai melhor. Vai bem se for assim. Serra, tô lembrando. O trabalho é bom e vai seguindo. Geraldo tá chegando. Seja bem-vindo. São Paulo trabalhando pelo que dá certo. Quer manter o rumo competente e correto pra seguir em frente e não andar pra trás. Pra cuidar da gente e pra avançar mais. O trabalho é bom e vai seguindo. Geraldo tá chegando. Seja bem-vindo. Andou geral, do campo ao litoral. Andou geral, do interior a capital. Andou geral, andou pra frente sim. Andou geral, com geral do Alckmin. Andou geral, do colégio ao hospital. Andou geral, do mito ao social. Andou geral, andou geral, andou pra frente sim. Andou geral, com geral do Alckmin. O sol nem bem nasceu e João já se levantou. São Paulo é a terra do trabalhador. A gente zoa essa camisa pra poder vencer. João Dória acorda cedo e faz acontecer. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar. Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Tá na hora fazer São Paulo acelerar com João Dória. Vamos que agora é João Dória. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar. Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Tá na hora fazer São Paulo acelerar com João Dória. Tchau. 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 São Paulo pode mais e é isso que a gente quer